E hoje a nossa agenda cultural é de respeito. Eu não sei se me deixo estar sentada, se eu me levanto para bater a pala. Bom dia, Suas Excelências. Bem-vindos ao Sexto Sentido. Está tudo apurado. Bom dia. Não se preocupe, está tudo apurado. Bom dia. Mas então eu estou diante de fardas. Só as fardas intimidam uma pessoa, imagina. Até aqui fui dona do meu programa. Mas quando vi essas fardas, senti-me pequenininha. Hum, as fardas intimidam. Sempre foi assim. Bom dia. Com quem tem o prazer de falar, por favor? Inspetor-chefe Mateus de Lemos Rodrigues, Comando Provincial de Wanda. É um prazer recebê-lo aqui no Sexto Sentido. Prazer é nosso. E do seu lado, por favor. Bom dia. Bom dia. Subinspetor Lázaro da Conceição, da parte de Comando Provincial de Wanda. Ótimo. E então, o que é que os seus inspectores nos trazem para nós, para os telespectadores se sentidos para Angola e para o mundo? Portanto, nós trazemos uma apresentação do programa Polícia Aberta, que é portanto um programa do Comando Provincial de Wanda que se enquadra na estratégia de policiamento de proximidade da Polícia Nacional. trazemos aqui a apresentação de uma atividade que se vai realizar na próxima sexta-feira, que insere-se dentro deste programa. É portanto o programa Uma Vez Polícia. Uma Vez Polícia. Exatamente. Quais são os objetivos? Portanto, eu trago comigo o Dr. Lázaro, que é o coordenador técnico deste programa, que nos vai dar as explicações necessárias para que nós possamos competir. Estamos ávidos de saber então quais são os objetivos desta vossa atividade. Exatamente. Como o meu colega já acabou de dizer, o programa Polícia Aberta é um programa que se enquadra na proximidade policial. E o projeto Uma Vez Polícia é um projeto que está contemplado neste mesmo programa. Nomeadamente, vamos admitir um certo posicionamento da polícia. Polícia Aberta quer dizer que o nosso posicionamento vai deixar de ser distante do cidadão, vai ser próximo do cidadão. Isso quer dizer, basicamente, como o próprio termo Aberta gramaticalmente significa, sem deixar muitas margens de dúvida, a polícia vai servir o cidadão de forma próxima. Não muito afastada, mas de forma próxima. Mas se afinal a polícia está para proteger o cidadão, porquê que estiveram tão distantes? E agora se a necessidade é proximidade? Exatamente. Isto tem a ver com momentos históricos bem demarcados. Isso quer dizer que os modelos tradicionais falharam. Falharam porque são modelos que contemplam unicamente a repressão. E hoje em dia, nós, polícia, assumimos que vamos investir, tanto nos nossos recursos como nos nossos meios, também na prevenção. Porque o policiamento faz em duas vertentes. A repressão e a prevenção. A repressão vai significar o quê? Vai significar que nós, através da intimidação, vamos fazer com que a pessoa não pratique delitos. Exatamente. Infrações. Por exemplo, vamos recorrer ao código de estrada. Porquê que a pessoa não fala ao telemóvel? Porque sente-se intimidada, não quer ser penalizada, nesse caso multada. Exato. E isto é aquilo que nós chamamos repressão. É aquelas operações que nós fazemos, em que fiscalizamos documentação, o cinto de segurança, os condutores que vão a falar ao telemóvel, o álcool, etc, etc. Outras situações. E o projeto que vamos executar na sexta-feira, essa sexta-feira, é o Uma Vez Polícia. Quer dizer que nós não vamos reprimir, vamos prevenir. Prevenir. E, acima de tudo, educar o cidadão. Exatamente. Porque a vertente preventiva tem mesmo esse aspecto. É aquele aspecto que nós vamos despertar a consciência jurídica do cidadão, assim como vamos fortalecer a fé no direito. Ou seja, o cidadão tem que acreditar no direito e no sistema. E nessa ótica... Vão implementar na sexta-feira? Não vamos implementar na sexta-feira. Já está implementado. Já está implementado. O que é que vai então acontecer provavelmente na sexta-feira? Sexta-feira vamos executar um dos projetos que estão contemplados neste mesmo programa. Polícia Aberta? Sim, Polícia Aberta. Ah, ótimo. Então já estão a começar a consciencializar o cidadão de quando virem uma forma, não façam como eu. Já queria fugir. Estava a ver. E a Polícia, o que eu fiz, meu Deus, será que vão me prender? Não. Então agora posso levantar o peito e dizer, são amigos, estão perto, próximos do cidadão. Exatamente. Para apoiar, prevenir e educar. Exatamente. Fantástico. E deixe-me explicar mais um aspecto desse projeto. É que normalmente nós colocamos os dispositivos nas faixas rodoviárias, não é? Com recurso unicamente a Polícia. Sexta-feira vamos utilizar estudantes do primeiro ciclo. O que vai ser muito curioso porque vamos fazer aquilo que se chama prevenção a curto, médio e longo prazo. Sim. Curto e médio, o próprio estudante, através de orientações nossas, vai transmitir alguns conselhos úteis de segurança ao condutor. A longo prazo, quer dizer que ao mesmo tempo o estudante vai incutir toda essa consciência jurídica. E num futuro próximo, quando for condutor, já não será necessário tanto investimento. Já não será tanto investimento. Exatamente. Então isto é fantástico. Aqui está, curto, médio e longo prazo. A curto prazo vão começar mesmo a prevenir, educar e informar. A médio prazo a ver se vocês cumprem. Ao longo prazo, então aí já vem a punição porque as pessoas estão indisciplinadas, certo? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.